Derrama fogo de poder, derrama unção Derrama o poder, derrama o poder de cada mão aí Jesus Olha, senta aí a unção de Deus na tua mão Senta aí agora, senta aí, coloca as duas mãos na sua cabeça Entrelaça os dedos, entrelaça os dedos e coloque a mão na sua cabeça Entrelaça os dedos, coloque a mão na sua cabeça Eu vou fazer a declaração agora e Deus vai operar a milagre na sua vida Senhor meu Deus e meu Pai, preste seus olhos, preste seus olhos Senhor meu Deus e meu Pai Em nome do teu filho, amado Jesus Daí a mão dessas pessoas, a mão direita, a mão esquerda Enxiga, consagrada Olha aí, cada um com a mão na sua cabeça Recebe aí Jesus, esse poder É o monte, tem um monte tocando aí agora Para quebrar a feitiçaria, quebrar a macumbaria Feitiçaria, bruxaria, está sendo eniquilada agora na tua vida Deus em nome de Jesus Se há uma guerra, se há uma guerra espiritual na casa dessa mulher Se há uma guerra espiritual na casa desse homem Quebra agora essa bandeira Quebra essa muralha É, 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 ele está preto velho Ele está certinho Tu está sendo repreendido Bombas giram É, preta ver Tu está sendo levado às nuas sós a nossas33 Na casa dessa mulher Na casa desse homem Vai faci matando todo o maior salário Vai ter morrer Jesus Tema Jesus, tema Jesus Toda a fúria dos inimigos Cai por terra agora o nome de Jesus Sai agora Derrama o poder, Jesus Derrama o poder Na vida dessa mulher Derrama o poder na vida desse homem, Jesus Suba Todo mal Visita da casa dela, Jesus Toda a fúria dos inimigos Deu uma brinda veia Da casa dela e Deus disse que hoje vai libertar ela No nome de Jesus Ele tem que passar Ele vai ver lá para o perto do altar Que a vitória dela vai ser lá Ele vai dirigir, ele vai ver Pega aí Pega aí Pega lá Eu vou dar para o perto do altar Saudaria do bebê Toda a igreja Estou indo a mão para cá agora Toda a igreja Olha irmão Aqui tem um demônio Chamada Preta veia Lá na casa dela E aqui tem causado Muitas derrotas E ela hoje Vem buscar um senhor aqui Diz que eu vou lá na igreja Do reverendo Paulo Miranda E eu tenho certeza que De lá eu não saio Com minhas mãos vazias De lá eu saio Minha libertação De lá eu saio Com a cobertura de Deus E essa feitiçaria Que da tua vida Que essa Foi mandada Esse demônio Chamado preta veia Namorada E da tua casa Mas Jesus Hoje está te dando Liberdade No nome de Jesus Recebe a tua bênção Com a salva de palmas Pode chorar Pode chorar Se não dizer Ele é Deus A palavra Aplausos Pode chorar Aplaudir no nome de Jesus Pode chorar Porque Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Quando eu gritava pra ele Eu não ia ter a palavra Deus disse tudo O outro vai chamar ela Vê seus homens Não se preocupe Que Deus é Deus Na tua vida Todo mal Seja repreendido Todo mal na tua vida Dessa maneira Esse choro Que tu tens chorado Esse abandono Que tu tens passado Jesus disse que hoje Através dessa reconciliação Que tu vai ter hoje Jesus disse que vai abraçar Tudo com os braços De misericórdia Uma salva de palmas Pra Jesus Bem-nos Mais Deus Na hora que ele está morando aqui Repreendendo as macias As feitiçarias Uma mulher se arrepiou Se todinha Pegaram o tumor Semana passada E a tua foto E a tua foto Num celular Escanearam Escanearam A tua foto É por isso Que tu está Sem visitar E o pedido Diz que vai Quebrar essa feitiçaria Na tua vida E é pra tu ficar desesperada Tu já tens chorado Tu já tens chorado Ficada agoniada E vontade de sair de casa Correndo de casa E nunca mais voltar pra casa Deus disse que você Vem pra cá Que ele tem que abraçar Você fez sair Hoje na tua vida Até com a tua foto Viu que foi escaneada Do celular Vem pra cá E você se arrepiou Se todinha Do alto da sua cabeça Tênima disso Vem pra cá Já chegou dois anjos Lá na encruzilhada Tira o óculos dela Tira o óculos Já chegou dois anjos Lá na encruzilhada Olha Olha Já chegou dois anjos Não Fica quieto Não Mas que passou assim Da hora que eu expulso A extermulha aqui No nome de Jesus Ele não vai voltar mais Ele não vai voltar mais Fica Calma a boca Não 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 No nome de Jesus Doutor Macruba Doutor Peixaria Teu mãe Eu venho do inferno Tá só perto Sai agora Pronto Manda pra cá Já dois Tudo mal Agora Senhor Aqui é uma mulher Veja Eu pensarei Conta essa mulher Aqui ó E dizem que ela Não seria feliz Na vida dela E falou pra ela Diz Falou pra ela E ela Não Quando Rapaz Falou pra ela Que ela não Seria feliz E fez A ofensão Na vida dela Diz que tu Seria feliz Na tua vida Foi a mulher e o homem Que eu acordei Que eu mostro no homem Eu disse que tu Não seria feliz Olha Ele disse que tu Não seria mais Venha da família Sentimental Mas eu disse que hoje Através Essa palavra Que tu ouviu A vitória é tua A vitória A vitória A vitória é tua Jesus Jesus é Deus Jesus é Deus Ele é Deus Ele é Deus E Ele fala Que tudo aquilo Que se entrega Ele é do Espírito Verdade A reconciliação Eu vou voltar Depois eu vou voltar E me passou a revelação Quando eu ia caminhando Rapidinho Ele disse que tem Uma irmã aqui Quando eu preguei Essa palavra Aqui Agora Ela entrou Você disse Foi pra mim Essa mensagem O diabo Eu estou na tua casa E tu brigou Com teu irmão Terrivelmente Que parece Que foi pé de faca E Deus disse Que você venha pra cá Porque o inimigo Ele vai tirar A vida de vocês É o seu ou dele É o seu ou tem Pra cá E Deus quer te dar Essa liberdade Pra você Eu ia pra lá E eu disse Chame a pessoa Que brigou Com seu irmão aqui Que eu quero Liberdade Dar liberdade Vem pra cá É uma mensagem Que foi feita Pra destruir A sua família Se a gente vem Eu não tenho medo De vir não Que Jesus vai te dar Essa vitória Essa palavra Que Deus me deu Não foi por acaso Foi a providência dele Pra te dar Liberdade Venha Levante-se Venha Se você não vir Você vai perder A sua bênção A bênção é sua A bênção é pra você A bênção não é pra Que você perde Que você não A bênção é pra você E a briga Foi feia Com seu irmão E não foi fácil Dois se complicando Um sexo masculino E um sexo feminino Prêmio de irmão E Deus disse Que hoje Vai te dar Vai te dar Livramento Venha Levante-se Venha rapidinho Porque na hora Que você chegar aqui Eu não vou nem Tocar em você O sobrinho Já vai te segurar aqui Esse demônio Vai ser expulso Da sua vida Cadê você Se levante As suas pernas Já tá Returinha As suas pernas O demônio Não quer que você Se levante Que suas pernas Estão congeladas Escriu as suas pernas Ele não quer Deixar você Se levantar Vem a hora Eu vou passar Para a irmã E para o Miranda Que Deus vai usar ele Aqui tremendamente Deus quer que eu Ore por você Aqui você não vem A bênção é sua Deus passou Essa revelação Aí você Acontece algo Na sua casa Entre você E as suas Com a família Você é sua pessoa Deus é quem faz A obra não é o homem Deus é quem faz Não é o homem Não é o homem Segura ela Segura aí Segura essa jovem Segura essa jovem Segura ela Deus tá dando Um livramento Olha aqui Olha aqui Um livramento Pra essa jovem Que que é dela Mulher Que é a mãe dela É a mãe dela Olha Deus tá dando Um livramento Olha aqui Um livramento Tem uma pessoa Na rua dela É o bom justo Que tu mora Olhando pra ela Vem pra cá Vocês também Vem pra cá Olhando pra Olha aqui O que que o demônio Quer fazer na vida Dessa adolescente Dessa jovem Desculpe a vida dela Desses olhos Desculpe a vida dela Ele já falou Ainda falou Adão Eu não me chamo Fulano Se eu não fizer Olha Olha aqui Mas Jesus Hoje vai dar Liberdade Na tua casa Jesus Vai te dar Isso aqui pra mim Viu mulher No nome de Jesus Todo mal Todo mal Seja Reprendido Depois do ver Nos infernos Sai da casa dela E não volta Nunca mais Uma salva de palmas Se Deus Se Deus Se Deus Se não Fizer Cadê a irmã Que eu vou orar pra você Que tá Tendo briga em casa Venha aqui Deus Que ia fazer E E E Deus E Deus Diz que vai fazer Algo grande Acontecer na tua vida Inclusive Vai abrir uma porta De trabalho Pra ti Ó Que tá Desempregada Inclusive Ele diz que vai abrir Uma porta De trabalho Pra você Venha Porque Deus Quer ficar com a vitória E a briga Tá feia Tá partindo Para os pais Tá partindo Para a família Tá partindo Para os outros irmãos E o negócio Não tá bonito lá Venha que Deus Vai te dar A tua vitória E depois O culto Você pode até Se apresentar Mas o importante É que você Vem aqui Pra ter Um libertar Vem aqui Em frente A igreja Com um grande Testemunho Na sua vida Não tenha medo Não Se você tiver medo Que o Jacote Tava com medo Se encontrar Com o seu irmão Jacote Tava com medo De encontrar Com o seu irmão Né Porque ele Tava com medo Do ódio Que tinha no coração Deu Você tá com medo Do seu irmão Mas seu irmão Até quer Bença Pra você Você não Quer dar Vitória Pra você E você Pensa que não Mas a vitória É sua É só você Vou Chamorar Mais uma pessoa Aqui Passar por Marmirana E aí você E se você Se levanta Pra você Receber A sua vitória Porque a vitória Não é De qualquer jeito Que Deus vai Dutar Não É só você Que quiser É só Se você Que quiser Se você não Quiser Homem não Pode Dicar Só Se você Que quiser Viu No nome Se você Acabou Você E você Tava Falando Agora Que tem Pegado Minha filha Aqui Pra orar Como é Que você Pensou Ele É Eu Pensou Porque eu Trouxe Ela Parece Como Parece Esse Espírito De depressão De opressão Que está Comunindo Ela Hoje Vai ser Discurso Da vida Dela Dela